Fala pessoal, boa noite, são 6h17, tô aqui no aeroporto Rio de Janeiro, Santos Dumont, indo pra São Paulo, chegou aí o fim, as miniférias, como estamos sem WhatsApp, sem Instagram, sem Facebook, durante bastante tempo, primeira vez que eu vejo assim bastante tempo, então tô gravando esse vídeo pra jogar aí no YouTube, queria agradecer a todo mundo aí que me recebeu tanto aqui quanto indo em São Paulo, no Brasil todo, né, foi bem receptivo. Cortou aqui, então, queria agradecer a todo mundo aí que me recebeu, né, no Brasil inteiro, o pessoal mandou mensagem, participando, a galera do Rio de Janeiro que foi no encontro, a galera de São Paulo que participou do podcast, que foi lá na chuscaria, então queria agradecer todo mundo pelo carinho, não postei muita coisa, né, nem aqui no YouTube, nem no Instagram, aproveitei minha família ao máximo e tô saindo, né, hoje segunda-feira, devo chegar amanhã, não sei direito a hora que eu chego por causa do fuso horário, né, mas a partir de aí quarta-feira, né, já voltam as atividades normais e vamos pra cima, né, minha meta aí é dezembro grande, vamos ver como é que estão os aplicativos, né, a gente tá sabendo aí que muitas coisas mudaram, né, muitos macetes caíram, muitas, vou ver, vou ver como é que tá lá, vou ver como é que tá o aplicativo lá, se mudou também, se teve essa mudança, então é isso, pessoal, obrigado aí mais uma vez e logo, logo a gente tá esperando que volte aí, né, Instagram, Facebook, tomara que já consiga voltar tudo isso, beleza? Beleza?